Recado do telespectador DDD33, você já sabe, né? 99111443, olha lá! Boa tarde, Nico! Aqui é a Cristiane do Jardim Pérola. Os parabéns hoje vão para o meu querido e amado tio Moal, mais conhecido como Branco. Alô, tio Branco! É ele aí, ó, morador do bairro São Cristóvão, então, Flotone. Tio, diz a Cristiane, desejo ao senhor muitos anos de vida, saúde, paz e muitas felicidades. Te amamos! Nico, você são nota mil! É, a Cristiane voltou a... Segundo o Sirlei, fabricante de instrumento musical, Sirlei The Sport Made, segundo ele, a Cristiane voltou as boas comigo, voltou a mandar mensagem aqui, ó, é... Próxima! Oi, Nico! Gustavo do bairro Vila Bretas. Eu e minha família ficamos ligadinhos do IBGE. Parabéns a toda a sua família, você é o melhor apresentando do Brasil! É! Nico, hoje tem dancinha, hein? Não sei, você que tá dizendo. Cês tão bebê! Manda um abraço pra minha mãe, Carol, minha avó, Melri, um beijo pra todos. Alô, Gustavo! Próxima! Oi, Nico, tudo bem? Eu, Marciana de Serraria e minha filha, Franciele, estamos ligadinhas no seu programa. Ela está aqui aguardando a sua dancinha. É, é, você dançando daí e ela de cá dança daqui, dança de lá.